Miolo de pote Um jornal com notícias bem fresquinhas É o que, mano? A gente bota pra descartitar Bota pra voar as bandas Era só o que faltava É não, é? E a pois? Arriego! Arrocha o nó, meu filho! Olá, ouvinte! Por aqui, Renato Albuquerque E por aqui, Albuquerque Renato E por aqui, Miriam Leitoa Olha aí, irmã! Política Mais um mega empreendimento do governo do estado do Ceará Um aquário em pleno Oceano Atlântico Localizado na antiga zona portuária de Fortaleza Atualmente, apenas uma zona Para amenizar as manifestações contrárias O governador prioriza a aquisição de peixes da nossa fauna Peixe beta, cará, o famoso tilápia Piabas e caranguejos de várias espécies Inclusive o caranguejo cabeludo, depilado E os feitos só o contorno Ai, que gostei! Para a inauguração, será convidado O cantor da terra, Raimundo Fagner O músico promete inaugurar o aquário mergulhando e cantando Quem dera ser um peixe Para em teu lípido aquário mergulhar Esporte Famoso jogador do Barcelona foi diagnosticado com a anemia Para provar o contrário, ele promete comer a bola Polêmico jogador do Corinthians, Emerson Sheik É visto dançando em uma balada e declara que o episódio do beijo já foi superado Beijo na boca, é coisa do passado A moda agora é, é namorar pelado Segundo o craque, tudo não passou de um mal entendido Afinal, entendido é coisa de São Paulino Fatos e boatos Sheila Carvalho não se adaptou à vida na fazenda por aversão aos animais Principalmente os de chifre Hurri! Aperta aquela peira! Miolo de pote, onde a notícia é bem fresquinha É o que, ma? Política! Protesto no cocó Os gestores do governo do estado do Ceará Acham que o movimento ocupe O cocó é coisa de desocupado Já os manifestantes estão preocupados com a preservação da mata Ah, querem acabar com a nossa madeira Já são tão poucos Vi-a-duto Já se tem demais Olha a concorrência! Sai daí, bunda seca! Esporte Enquanto não conseguem o patrocínio da caixa Os dirigentes do Ceará e do Fortaleza Arrecadam dinheiro com uma caixa na igreja do patrocínio Vai pra caixa prego, ma! Fatos e boatos O projeto Cura Gay repercute no exterior O renomado médico e cientista francês, doutor Dan Duay Afirma que é realmente possível mudar o comportamento do homossexual É fato ou boato? É verdade ou mentira? É verdade! Euzinha já mudei Mandei! Antes eu morava no Bom Jardim Agora eu tô morando na aldeada Não tenho nem bunda Ai, queima! Tchau, tchau